Fala ai galera do Youtube, aqui quem fala é o DG do canal, DG Tutorials, fazendo participação no canal Como For Play. Hoje eu vou estar mostrando, explicando um pouquinho Dragon Ball Z, Battle of Z, eu sei que esse jogo, ele é do mês repassado eu acho, retrasado eu acho, ele é de janeiro, ele foi lançado acho que de 28 de janeiro, peguei no dia seguinte, então, refiz a gameplay né, então vamos lá, primeiro eu vou pegar uma coleção que acabou de lançar, Desejo de Corunda, quanto é que é ali? Não, 150 tião, não vai ser foda de mais ter que arranjar, não quero essa porra não, tem que arranjar essa desgrama, pena que eu não tenho dinheiro, meu dito, vou ter que ganhar uma batalha aqui bem grande, então tá, eu vou explicar agora, é, como que funciona. Eu vou aqui em qualquer missão né, é, eu não vou entrar na missão não tá gente, depois eu vou ter que comprar aquele negócio ali, ah pode ser, essa daqui ó, cadê? Aí pode ser Goku Super Saiyan 3, aí tá pedindo aqui pra eu colocar os personagens e tal, pra poder começar a missão, aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar os personagens meus, normal, meus normal não, os meus de praxe aqui, é, qual que é mesmo? Esse, 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 e este, belezinha, aí o que que eu faço? Vocês podem fazer o seguinte, tá? Tô postei nesse vídeo porque eu não vi outro, desse tipo, tá? Pra vocês acharem aí, é porque eu não dei sorte de achar Então aqui ó, o que eu vi foi em inglês, então eu vou tá falando aqui em português É, eu vou só trocar a roupa aqui, beleza, eu vou trocar a roupa desse aqui também E trocar a roupa do Wish Opa, pera aí, pronto Esse aqui não tem roupa não Então, beleza, eu vou aqui editar Bills Vou editar o Bills aqui Clicando o Y Aí tá aqui, tal, tal, tal Ele não tá usando nada Só pra eu ter uma certeza Pronto Agora não tem nada Tem todas as cartas aqui do jogo que eu tenho Tá, belezinha, tá tudo certo Essas cartas aqui, eu posso colocar elas Eu não preciso explicar muito desses aqui não Porque é pra vocês colocarem os mais fortes Tá, esses aqui os mais fortes você coloca O que que eu, é melhor, eu, eu, o que eu faço E eu consigo zerar o jogo desse tipo Eu venho aqui em personalizar automaticamente Configuração automática A E aperto OK e OK de novo Pronto Firmezinha, tá, 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 tá Beleza Configurei todas Aí que que eu vou fazer Eu vou apertar decidir aqui Aqui também vou fazer a mesma coisa Ó, não, mentira Personalizar automaticamente E agora o B Eu vou tá usando o B Confirmo também Vou usar o B de novo Só o primeiro lá que eu vou usar O resto é tudo B Ok, ok Pronto Tudo certo Aí agora o que que eu vou fazer Eu vou mexer com as cartas Com as cartas desse tipo aqui, ó Desse tipo aqui, ó Eu vou tá explicando essas cartas Quais que são as Mais ou menos boas, né Essas coisas tudo assim E essa daqui é muito boa Tava esperando pra aparecer ela E eu vou comprar Depois, né Então vamos lá Personalizar Agora a gente vai colocar aqui, ó Habilidades Eu tenho essas cartas aqui Vou ter que esperar Pronto Ah tá Beleza Eu tenho todas essas cartas Se você quer ter É Ganhar cartas Nas missões Umas cartas boas Porque elas vão Vão ser ganhas Não tem problema nenhum Mas se você quiser ganhar Essas cartas aqui De habilidade Nas missões Eu recomendo você ter Essa carta Aqui Essa carta aqui, ó Garota de sorte Aumentam as chances De ganhar uma carta rara Ao completar uma missão Beleza? Então Vocês usam essa carta aqui Se você quiser ganhar Uma carta Numa missão Eu recomendo tá usando ela Nas missões difíceis Lá pras Cinquenta Cinquenta e cinco Tal Você usa ela O que eu vou estar usando No Bills aqui Que eu acho que vai ser bom nele Eu vou estar usando O Espírito Indomável O que Maior O ataque De acordo com a redução de PS Então Quando o meu PS estiver reduzindo Eu vou ter mais ataque E aqui Eu vou usar Aqui, ó Potencial Nível 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 Que é raro Vou estar aumentando a defesa Reduzir PS Então eu vou aumentar defesa e ataque Ao mesmo tempo Então Beleza Aqui Ninho objeto Eu não vou estar mexendo Tá? Eu não vou estar mexendo Mas eles são objetos normais Que que Explica o que Cada um faz O melhor é esse aqui, né? Joia definitiva Que Você pode dar os Super especiais Tipo O Jequidama Do Goku Só que aí São poucos personagens Que tem, tá? Então Beleza Já fiz aqui Esse daqui Tá? Que Que é o Goku Eu vou estar Oh meu Deus Peraí Eu vou estar usando o que? Eu posso colocar Lebe Eu vou colocar aqui, ó Guarda Cyborg Cyborg não Cyborg, né? Que Igual o cara Que eu vi no YouTube Falando Que esses créditos Todos vão pra ele Que eu Infelizmente Eu esqueci o nome E o canal dele Mas esse aí Não fui eu que ventei Tá, gente? Isso que eu tô Querendo deixar claro A tática é o seguinte Você usar Este daqui Guarda Cyborg Guarda Cyborg Eu não lembro Onde eu arranjei Eu não comprei Ela E usar Esta daqui Também Não Esse aqui, ó Corpo de Ferro Perfeito Tá De Um, dois, três, quatro, cinco Seis estrelas Beleza? Ao se defender Use energia Para unalar danos E quebrar defesa Então Esses dois aqui Seria A melhor opção Para você enfrentar Por exemplo O Bios E o Ishi Na missão Cinquenta e nove Eu acho Eu vou ver aqui Qual é a missão Beleza? Mas eu não vou Não vou estar usando ele Porque Eu não gostei Muito dessa técnica Não Estou falando Para vocês Dessa técnica Então tá O que eu preciso Saber Primeiro Goku Super Saiyan Deus É tipo Corpo a corpo Então Eu vou ter que Usar um De Ataque Eu vou estar Usando esse aqui Ao reduzir PS Aumento o poder De ataque De rajada E CAC Corpo a corpo Então Vou estar Clicando aqui Também Apertando aqui E vou estar Usando o que? Não vou usar Esse aqui De defesa Mas não Agora eu vou estar Usando para Energia E mais rápido Aqui ó Vigor Tá Esses dois aqui Porque esse aqui Vai aumentar o ataque De rajada aqui De corpo a corpo E esse aqui Vai aumentar A recuperação de energia Então tá de boa Firmeza Eu nem sei quanto tempo Que tá de vídeo Porque eu não estou Com o relógio aqui Cronometrado Mas vamos continuar O Ishi Tá Ele É Corpo a corpo E apoio Eu viso mais Ele como um apoio Muito bom Ele é muito bom Como apoio Então eu vou Visar ele como apoio Se ele é apoio Ele usa Ah Cadê Cadê Aqui ó Tá bem ali ó Deixe-me dar Uma mãozinha Significa o que? Disparo Que pode curar Aliados Personagens de interferência Podem roubar o efeito Mas isso aí Não tem problema Então aqui ó Deixe-me dar uma mãozinha Essa daí que eu vou centralizar Então eu vou personalizar E vou colocar aqui ó Rajada aqui Aumenta a quantidade De rajada aqui Tá Isso é o meu Tá Eu faço isso Porque aí Aumenta a quantidade De cura Isso eu já testei Tá Se o seu testar E não der Eu não posso fazer nada Redução de quantidade De energia usada Ao usar todas as técnicas Também eu vou estar usando Ou se vocês quiserem Vocês podem usar esta Super controle de Ki Ou você pode usar Energia ilimitada A Usar de recuperação De energia Aumenta a defesa Eu vou estar usando Este aqui E confirmar Este daqui Evo Bu Eu vou ver Aqui ó Rajada aqui Então eu vou usar Cadê? Eu errei Errei Este daqui Não é este aqui Este aqui É este daqui Pronto Vou estar usando os dois Controle de Ki E Super controle de Ki Ó gente Eu estou errando Desculpa aí gente É este aqui ó Aumenta a velocidade Então aqui ó Despertar Nível 3 E super controle de Ki Vou confirmar E pronto Agora aqui no Evo Bu Eu vou estar usando Rajada de Ki Porque ele é De rajada de Ki E eu vou estar usando Deixa eu ver Vou estar usando Vou estar usando Este aqui É Vou estar usando Absorver luz Que eles Estão vendo ali O que ele faz É Decidi E pronto Todos aqui Estão configurados já Tá Beleza Então A fase do Oh meu Deus Pera aí A fase do Bios Que é Essa configuração Que eu coloquei Vai ser Isto aqui ó Cadê a fase Do Bios Aqui Bios Aqui Não Esse aqui Tá Eu vou Vou ir Nessa fase Só que eu vou Eu vou Pausar o vídeo Pausar não Vou cortar o vídeo Porque antes de Enfrentar ele Tem que enfrentar Esses 3 aí Para depois Enfrentar eles Então Eu vou enfrentar Os 3 Mais um outro aí E depois eu volto Tá bom Então até daqui a pouco Gente É mais aí O É O F F ия F F F F Vírus, vamos fazer um pouco de destruição do mundo. pra enfrentar o Bios, né, eu cortei tem que enfrentar mais uns um, dois, três, quatro não, dois, três, quatro quatro boss antes dele é uma coisa muito chata o último, na verdade, mas beleza é, eu vou falar bem rapidinho pra vocês curtirem aí o final do vídeo é, não é tão final assim, mas é o finalzinho, né vocês tão vendo ali embaixo abaixo do meu nome tá escrito ali, ó Bios, Deus da Destruição abaixo tem duas setinhas é, curvas assim vermelhas meio laranjada, não sei, mostrando que tá aumentando o meu ataque e a minha defesa, tá, isso aí eu queria mostrar pra vocês, que foi porque eu usei aquelas cartas lá, aquelas configurações das cartas, por isso que tá com esse negócio é, essa batalha, eu acho que vai ser bem grande, porque não tá dando muito certo, porque o cara esses filhos da mãe fica sempre desaparecendo então, é uma coisa muito chata, mas, e ainda mais que eu fiquei sem energia né, então, eu gastei muita energia nessa batalha aí durante essa batalha, né aí, olha como é que minha vida já tá piscando mas, minha vida, minha energia mas, era isso, ficam vendo aí, eu já dei os detalhes aí de como usar as cartas e tal pra vocês ganharem cartas melhores nessa fase usem a carta garota de sorte não esqueçam eu não tô usando, então eu acho que não vou ganhar uma carta porra então, era isso galera vão vendo aí o final já me despeço de vocês até o próximo vídeo espero que curtam esse tá e também assistam o vídeo do Ghost do Calfdure Ghost tá bom então, era isso galera curta o final aí eu já vou tá me despedindo até mais até o próximo vídeo valeu Tchau 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 Tchau